Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um Grimório. Há umas semanas atrás, um seguidor lá do meu Instagram, lá do arroba Tássio, me mandou uma mensagem pedindo que eu fizesse um Grimório. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo, avisa aí, me mostra nos comentários, porque eu esqueci quem foi a pessoa que me falou. E aí eu fui pesquisar o que era esse Grimório, porque eu nem sabia o que era. Descobri que é um tipo de caderno pra quem tá aprendendo magia, que aí a pessoa anota tudo que ela tá aprendendo da natureza, das ervas, dos cristais. Eu acho até que o Harry Potter devia ter um caderno desse pra anotar as coisas tudo lá das aulas tudo. Se ele não tinha, me conta aí também nos comentários. Mas aí eu resolvi fazer esse caderno numa época que eu achava que fosse mais propícia, que é a época de volta às aulas. Eu acho que tá na época de volta às aulas, né, gente? Faz tanto tempo que eu não estudo, mas geralmente é no início de fevereiro. E eu lembro também que na minha época, sempre no primeiro dia, assim, a gente fica olhando o material de todo mundo, vê que as pessoas estão com coisas legais. A gente também quer ter uma coisa legal também, mas nem sempre tem condições pra isso, né, gente? Por isso, resolvi ensinar a fazer esse Grimório todo diferentão, que vai chamar a atenção de todo mundo, mas gastando muito pouco, usando, gente, um caderno mais barato que eu achei na papelaria. Mas antes de começar, já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, comenta muito, gente, se inscreve no canal. Gostei muito do engajamento de vocês no último vídeo, me ajudou muito. O vídeo cresceu, gente. Funciona sempre. Se vocês comentam, o vídeo cresce. Então, muito obrigado a todo mundo. Então, muito obrigado a todo mundo que comentou. Comenta nesse aqui também. E também vai lá no meu Instagram, me seguir, curte todas as minhas fotos. A gente interage muito por lá. Esse seguidor que me recomendou esse vídeo me ajudou demais. E você pode estar aqui também sendo recomendado, sendo lembrado. Vai lá me seguir também. Não lembrei, né? Mas tá tudo bem. Tá aqui, vai ficar registrado nos comentários. Dado o recado de sempre, vamos ver os materiais que a gente vai precisar pra fazer esse grimório. Esses são os materiais que a gente vai precisar, pelo menos a maior parte deles. Começando já aqui em cima. Tem esse chatom bem grandão aqui, bem rico, vermelho. Mas pode ser na cor que você quiser. Tem várias pecinhas aqui que eu fui comprando no armarinho. Eu não vou falar de cada uma aqui agora, senão eu vou ficar um tempão. A única mais diferente é essa caixinha aqui, que é tipo um spike. Vai precisar também de papel paraná. Depois eu vou falar as medidas. Cadernos, eu comprei um caderno bem baratinho. Um caderno desse aqui de 80 folhas foi R$2,90, bem baratinho. Cola branca, fita crepe e também papel sulfite, chamex. Tudo isso daqui, aí a gente vai tentar juntar tudo isso e fazer isso daqui. Que eu fiz esse desenho bem bonito. Mas, olha, não sei se vocês conseguem identificar. Tipo, isso daqui vai ser isso daqui. E tem as pedrinhas que eu pretendo prender aqui. As taxinhas vão entrar aqui, né? As cantoneiras, essas cantoneiras aqui, ó. Seriam isso daqui. No desenho, tá bem bom, né, gente? O desenho não tá tão bonito, mas a ideia em si tá bem boa. Vamos ver se a gente vai conseguir colocar em prática. Vou começar pela capa do caderno, porque a gente depois vai ter que deixar ela secando. Então, enquanto ela seca, a gente faz outras coisas. Como eu falei, vou usar papel paraná. Eu acho que talvez com papelão também dê, mas tem que ser aquele papelão mais firme. Que não seja aquele que dobra à toa. Aqui, as medidas que eu até mencionei com vocês vão variar muito de acordo com o tamanho do caderno que vocês querem fazer, que vocês encontraram. Eu me baseei nesse caderno aqui. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei ele num cantinho aqui e deixei sobrando tanto aqui, aqui e aqui com 4 milímetros. Ficou uma sobra de 4 milímetros. Isso aqui vai ser a lombada, que é aquela lateral do caderno. E eu vou usar 3 cadernos desse daqui. Aqui, a espessura deles deu mais ou menos 2 centímetros. Então, aqui eu fiz com 2,5 para ter uma folguinha. Então, aqui assim, vou colocar aqui em cima. E por isso, eu fiz isso aqui com 2,5. Essa parte aqui também vai variar muito de acordo com a espessura do seu caderno. Aqui, eu organizei dessa forma e deixei mais ou menos 0,5 centímetro aqui. Eu já medi, mas tô mexendo toda hora, tá saindo. Deixa eu medir de novo. Aqui e aqui. É, 0,5 centímetro, deixar essa valinha aqui. E pra não sair do lugar, eu vou colocar um pedacinho de fita crepe. Eu vou colocar tanto de um lado quanto do outro. Pronto, gente. Já coloquei aqui. Aqui, dessa forma, já vai ficar bem firme. Vou até passar o dedo aqui, ó. Pra unir as fitas tanto de cima quanto de baixo. Mas pra eu ter um pouco mais de segurança ainda, eu vou colar uma folha de papel sulfite aqui. Assim. Vou passar cola. Vou passar cola aqui. Uma quantidade generosa de cola. Eu tô com o pincel bem feio aqui. Eu até prometi que ia comprar pincéis novos. E eu realmente comprei. Mas como é pra passar cola, não tem problema. Pode ser um pincel feio mesmo. Depois de passar a cola, vou vir aqui com a folha. Pode deixar saindo um pouco pros lados. Não tem problema, porque a gente dobra depois. E aperta e esfrega aqui pra colar bem. Deve tá tremendo tudo aí, né? Mas é porque eu tô indo com força mesmo. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E já vou fazer essa dobrinha aqui também, ó. Porque aí já dá um acabamento melhor, né? Pronto. Agora sim vou colar outra folha. Do nada eu volto com um tuto diferente. Coloquei essa base aqui de acrílico aqui embaixo. Porque tava colando no papel que eu coloco aqui embaixo. Aproveitei e já fiz essa marcação aqui também, pra adiantar. Que tem dois centímetros aqui de distância das laterais. Essa marcação vai servir de referência pra eu fazer essa moldurinha aqui, que eu pretendia fazer direito. Mas pelo que eu vi aqui, eu não cortei direito. Mas não vai ter problema, porque ela serve só pra gente ter um volume aqui. Vocês vão entender mais pra frente. Então eu vou posicionar ela aqui só pra vocês verem. Que eu ainda cortei errado. Ficou com umas gritos aqui. Vou colar pra gente dar seguimento. Pronto gente, terminei de colar. Realmente ficou uma grita, não sei por que calculei tanto. Mas agora a gente vai começar a fazer uma técnica, que é a técnica da papietagem. Muita gente, eu vi várias opções. Cobre com couro, cobre com tecido. Eu vou fazer com papietagem, que eu achei que ficou com uma textura bem interessante. E que no final me remeteu a couro também. Um couro meio envelhecido, com umas rugas assim. Que eu acho que tem essa vibe mágica também. Então, eu tenho aqui ó, uma misturinha. Que é de água com cola. E é basicamente você pegar o papel, passar nele aqui assim. Tem gente que mergulha o papel na água com cola. Eu vi um rapaz ensinando, ele falou que gasta muita cola assim e nem precisa. Porque eu não posso deixar pingando, tá vendo? Aqui não tá pingando. E aí, o que que eu colei isso aqui antes? Porque eu vou cobrir isso daqui com a papietagem. Eu vou evidenciar essa quina dele aqui. Não vou deixar reto assim. Mas lá vai ficar mais suave. E isso eu vou fazer por cima de toda essa capa aqui. E com ela esticada assim mesmo. E se ficar alguma dobrinha assim, não tem problema. Essa é a intenção mesmo. Eu já cortei um monte, gente ó. Cortei um monte de papel. E o que eu vi também no vídeo desse rapaz. Eu acho que eu vou até colocar o link dele aqui. Que ele deu várias dicas muito boas. Ele mostrou vários tipos de papel. E o papel sulfite é o que dá a melhor estrutura. Caso você queira que seja algo mais resistente. E como nessa área aqui a gente tem essa gretinha aqui. Que ela fica um pouco mais frágil. É bom usar esse papel porque vai ficar mais resistente. Outra coisa é que você coloca sempre um por cima do outro. Não do lado, mas por cima. E vocês viram que eu passei a cola de um lado. E depois você molha o pincel. E passa por cima dele também assim. Pra ajudar a uniformizar. E a terminar de colar também. Vou fazer isso por cima de tudo. Espero que eu consiga nivelar essa gretinha aqui. Porque não era a minha intenção. Mas é basicamente isso. Vou cobrir aqui tudo rapidinho. Bom, vocês estão vendo aí. Queria ser rápido desse jeito. E daqui a pouco eu tô de volta. Pronto, gente. Terminamos. Terminamos porque a produção me ajudou aqui também. A colar isso aqui tudo mais rápido. Nós fizemos mais ou menos umas três camadas. Porque chega um ponto que você não sabe se você já colocou ou se não. Mas a gente colocou bastante papel aqui em cima. E aqui ó. Tá vendo que ficaram essas beiradas bem regulares aqui. Mas tá saindo bastante pra fora. Porque a gente vai dobrar isso pra parte de dentro. Mas só depois que tiver seco. Então agora eu vou deixar isso aqui secando. E a gente vai partir pro próximo passo. O próximo passo vai ser a encadernação dos cadernos. Que já eram cadernos. E vão virar outro caderno. Vou fazer isso agora. Mudei a câmera de lugar. Não vou aparecer mais aqui. Porque agora não dá. Mas vai ficar a minha bela voz pra vocês ouvirem. Olha só, gente. Como eu mostrei pra vocês lá no começo. Eu tô com esse caderno aqui. Que é aqueles bem baratinhos. Que tem a capinha mole aqui. Ele vem grampeado. Eu já tirei os grampos. Então já posso tirar essa capa aqui fora. E aqui, gente. Eu já vou avisar que eu já tenho um vídeo aqui no canal. Que eu mostrei todo o processo de encadernação. Bem certinho. Se você quer aprender pra valer. Vai lá. Eu vou ensinar aqui. Mas lá também tem o passo a passo bem certinho. Aqui eu já tô com o caderno pronto. Eu não vou separar ele em vários caderninhos assim. Eu já vou usar ele inteiro assim mesmo. Porque eu vou juntar os três cadernos. Eu vou tirar os grampos desse daqui. E aqui, ó. Eu já tô com uma agulha. E essa linha aqui é aquela linha de meada. Que geralmente usa pra fazer bordado. Que às vezes você separa ela em duas. Em três partes. E aqui na ponta eu tô com um nozinho. Vou colocar aqui. Vou passar aqui no furo do grampo. Já vou abrir aqui pra ver se ela vai sair do outro lado. Tá saindo. Peraí. O buraco é um pouquinho menor do que a agulha. E aí aquele nozinho que eu fiz lá no início já ficou aqui. Agora eu vou passar a agulha por dentro aqui. Desse furo que tá aqui na parte de dentro. Saiu aqui. Não saiu onde ela deveria ter saído. O buraco ficou na parte de baixo. Mas ela seguiu o caminho dela. Quem sou eu? Pra exigir que ela passe pelo lugar certo, né? Quem sou eu? Pronto. Passou aqui. Saiu. Agora eu vou entrar no próximo aqui. Pronto, gente. Terminei com esse primeiro aqui. Deixa eu mostrar todo ele aqui. Não saiu como eu esperava. Ficou um pouco torto porque saiu em buracos diferentes. Vamos ver como que isso vai afetar no resultado final. E agora tá saindo aqui desse lado. A gente vai entrar. Vou entrar aqui. A linha saiu aqui. E eu vou entrar com ela de novo no furinho aqui de dentro. Passei pro outro lado. Agora é só puxar. Só que ao invés da gente partir pra esse daqui. A gente vai entrar no furinho de baixo aqui, ó. Que a gente já tinha entrado antes. Que é esse daqui, ó. Vou entrar aqui de novo nele. A linha saiu aqui. E eu vou entrar no próximo furo aqui, ó. Pra sair lá fora de novo. E agora vai se repetir o processo. Eu vou entrar no furinho que tá aqui. Eles não estão perfeitamente alinhados, tá vendo? Isso porque são cadernos, são individuais. Então esse é um problema. Porque geralmente a gente faz os furos certinhos. Então eu vou entrar com a agulha nesse próximo aqui. Vou repetir esse processo. E quando terminar, eu volto com vocês. Pronto, gente. Cheguei no último furo. E agora a gente vai fazer um nó pra amarrar isso tudo aqui. Eu vou passar a agulha aqui por dentro. Vou puxar. Aí vai ficar uma voltinha. Eu vou passar por dentro dessa volta aqui. Puxar bem pra ficar bem firme. E faz isso mais algumas vezes pra garantir que tá bem amarrado. Agora eu vou cortar. Eu vou deixar uma linhazinha um pouco maior aqui. Só pra garantir que não vai desamarrar. Pronto, gente. Nossa amarração ficou pronta. Não tá nem um pouco profissional. Tem técnicas muito mais elaboradas. Mas desse jeito também dá certo. Deixa eu me preparar aqui. Eu vou passar a cola aqui. Vou espalhar com o pincel. Geralmente são vários caderninhos desse daqui, como eu já falei, né? Eu acho que eles se grudam mais fácil quando são vários. Mas vou tentar aqui. Porque se der certo vai facilitar a vida de muita gente. Eu imagino. É, coloca a cola. Alinha direitinho. Tudo certinho aqui. E depois que tiver tudo alinhado. Coloca um peso em cima. Tô colocando vidro de cola aqui. Mas ele e nada é a mesma coisa. Vou colocar uns livros. Algumas coisas assim. Pra ficar bem amassado. E a cola secar desse jeito. Agora, nem sei quando que eu volto, gente. Mas eu volto pra continuar. Tô de volta. Esse já é o dia seguinte. Já deixei tudo secando durante a noite. Ó, o caderno já secou. Olha só. Já secou tudo. Tá bem grudadinho. Isso aqui não solta nunca mais. Só se você puxar com força. E agora, gente. Vamos partir pra capa. A capa também a produção vai me entregar aqui agora. A capa já tá seca. Tá bem firme. Agora a gente tem que virar pro lado de dentro. E dobrar todas essas abinhas que a gente deixou aqui pra colar. E é isso que eu vou fazer agora. Aquela misturinha que eu fiz aqui, ó. Eu não mexi, deixei ela quieta. Já tá quase seca. Então eu vou usar ela aqui mesmo. Agora, gente. É simplesmente passar a cola e dobrar essas abinhas pra dentro. Colando tudo. Se precisar, pega mais um pedacinho de papel. E vai colando ali junto. Pra ajudar a engrossar essa abinha da parte de dentro. Agora, eu vou voltar aqui pra frente. Porque a gente vai pintar isso daqui. Pra pintar, eu preparei duas cores. Essas daqui. Esse daqui é um verde bem escuro. E esse aqui, obviamente, é um verde mais claro. Não é aquele... Na verdade, as pessoas chamam de azul Tiffany. Você vê azul ou verde? Porque eu sou deltônico, né? Então eu não sei. Depende da luz do sol. Depende da luz do sol? Ah, entendi. Pra mim é verde. Um verde meio esmeralda, assim. Aí tem um tom bem escuro e um bem mais claro. Eu vou tentar fazer uma técnica que chamam... Uma técnica que chamam de pátina. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar. Espero que no final dê certo. Ou que fique pelo menos bonito. Ah, sim. Essa técnica, ela dá uma impressão de que é... Uma superfície envelhecida. Talvez um couro. Alguma coisa assim. Vou tentar fazer. Eu vou começar com o verde escuro. Cobrendo toda a superfície. Vou ir com calma aqui porque essa tinta ficou um pouquinho rala. Então eu vou com bastante calma. Talvez eu vou ter que dar mais de uma mão. Porque essa tinta aqui eu preparei porque eu não tinha um verde nessa cor. Então eu fui colocando o corante. Aquele xadrez, sabe? E aí... Fui colocando, colocando, colocando. E a tinta PVA acabou ficando rala. Eu sempre uso a tinta PVA aqui porque é uma tinta bem barata, bem acessível. Mas pelo que eu vi, com a tinta acrílica você consegue um efeito melhor. Só que ela é um pouco mais cara, né? Então fica aí do que você conseguir comprar. No final os resultados ficam parecidos. Mas com a PVA, pelo que eu vi, fica um pouco melhor mesmo. Com a acrílica, me confundi. Vou esperar secar pra dar mais uma de mão. E quando tiver tudo bem pintado, eu volto com vocês. Terminei de pintar. Também terminei de pintar na parte de dentro. Dei duas de mães. E agora vai começar a parte que é o desafio. Que é fazer essa textura de pátina. Eu tenho um pincel aqui que ele tem a cerda mais dura. É uma cerda mais firme. Ele deveria ser um pouco mais largo, mais paciência, né? Eu só tenho esse. E agora, eu pego um pouco da tinta no pincel. Dou uma esfregada aqui pra tirar um pouco do excesso. Quando eu vejo que tá saindo pouca tinta, eu venho bem de leve na textura aqui. E vou passando assim, dando uma sujadinha assim por cima. Bem de leve mesmo, tá gente? Aqui eu tô fazendo na diagonal, depois eu vou voltar na direção contrária. Isso aqui vai evidenciando as quinas e a texturinha que tem do papel mesmo, né? E dá essa impressão de uma coisa desgastada e envelhecida. A pessoa que eu vi ensinando, ensinou a fazer uma textura de couro. Então, ela colocava o fundo preto, né? No lugar desse verde escuro que eu coloquei. Depois passava a tinta vermelha. E ainda tinha um betume também, né? Ou só a tinta vermelha. Que teve outro que ela também só usou a tinta vermelha. E... E depois passava verniz. Ficava muito parecido com couro de verdade mesmo. Mas o meu eu quis fazer um tom esverdeado assim. Porque... Como eu queria essa coisa meio mágica. Eu não queria um mágico muito sombrio, né? Porque você coloca preto ou marrom. Que fica... Que remete ao couro mesmo, né? Uma capa de couro. Só que eu achei as referências muito sombrias. Eu quis fazer uma coisa um pouco mais... Uma mágica do bem. Aí eu fui pra esse lado mais colorido. Eu fiz tudo numa direção. Numa diagonal. Agora eu vou voltar fazendo na outra diagonal. Agora que já fiz toda a pátina aqui. Tanto na frente quanto atrás também. Por dentro, né? Pra ele não ficar com esse aspecto fosco. Poderia passar verniz. Mas eu lembrei de comprar verniz? Não lembrei. Então eu vou usar a cola branca mesmo. Aquele potinho aqui, ó. Que eu usei aqui. Que ainda tá sobrando aqui. Ela tá bem diluída. Eu vou usar pra passar aqui. Pra dar esse aspecto de brilho pro meu... Book. Eu já ia falar book, né? Pro meu livro. Então é só passar aqui. Aplicar uma camada. E deixar secar. Pronto, gente. Já terminei. A parte da frente aqui já tá toda brilhante. Invernizada com cola mesmo. E agora a parte interna aqui. Eu não invernizei. Acho que fica interessante esse contraste invernizado ou não invernizado. E agora a gente vai colar o caderno. Tem algumas pessoas que fazem todo um processo artesanal e tal. Eu vou colar com cola quente. Porque aqui a gente quer resolver um negócio rápido. Aqui eu já fiz uma marcação. Deixa eu só adiantar pra vocês. Não sei se tá dando pra ver. Mas eu fiz uma marcação aqui. Que é onde o caderno vai encaixar aqui direitinho. Ele ainda ficou um pouco mais estreito que a lombada que eu deixei aqui. Mas tá tudo bem. E essa marcação eu fiz pra eu não extrapolar com a cola quente. Que eu tenho que passar rápido também pra ela não esfriar. E eu tô fazendo com cola quente pra ser mais rápido, gente. Mas eu não tô menosprezando essa arte que é muito incrível. Que tem muita gente que faz trabalhos maravilhosos. Mas eu tô querendo fazer de uma forma que seja mais acessível pra todo mundo mesmo. Mas tem vídeos aí que eu assisti que tem assim um trabalho incrível. Usa couro de verdade. Às vezes couro sintético. Que é amarração com cordas. Assim, é incrível de ver. Mas às vezes dá muito trabalho. A pessoa fica mais de uma semana pra fazer um livro. E aqui eu tô tentando fazer em dois dias. Segurar bem aqui um pouquinho. Porque, né? Eu já brinquei muito com cola quente. Ela sempre me dá trabalho. Então eu vou esperar um pouco. Porque às vezes você acha que tá colado e não colou. Pronto, gente. Terminei de colar. Deixa eu acertar aqui. Ah! É a primeira vez que eu fecho ele com o caderno dentro. Olha só! Eu fiquei com medo da abinha aqui não ficar um tamanho bom aqui. Mas ficou muito bom. Olha só. Tá um caderno chico, louco. Não vou mostrar demais, não. A produção tá falando pra eu fazer mistério. Então eu vou fazer um pouco de mistério. Ele ainda não... Eu acho que a lombada realmente ficou um pouco maior do que deveria. Teria que ficar um pouco estreita. Porque ele aqui em cima tá um pouco mais largo e aqui um pouco mais estreito. Mas paciência, né? Agora é a hora de decorar tudo isso daqui. Ah, sim! Aqui dentro, como eu falei, naqueles livros artesanais... Não adiantou, vou ter que mostrar mesmo. Não vou poder fazer mistério. Nos livros artesanais tem todo um processo de selagem dessa capa aqui que você faz meio que uma... Tem um nome, eu esqueci o nome agora. Mas que você cola um outro papel aqui por cima. Se você quiser, pode pegar um papel bem bonito aqui e colar em cima dessa primeira página aqui pra fazer um acabamento. Mas eu acho que aqui pra mim tá ok. Não me incomoda. Mas se você quiser, pode fazer também. Agora a gente vai começar a decorar a frente desse caderno aqui pra deixar ele com essa cara mágica. Pra fazer essa decoração, como eu mostrei pra vocês lá no começo, eu vou usar várias pedrarias. Umas coisas muito finas, muito chiques. Vou começar por essa pedrinha aqui. Que eu acho que combinou muito bem com esse verde que eu fiz aqui no fundo. Pra colar, eu vou usar a Tecbondes. Tecbondes, gente. Eu só fico falando assim, às vezes, as coisas no plural. É coisa daqui de casa, que a gente é meio doido mesmo. A cola tá saindo muita cola, meu Deus do céu. Ah, sim. Essa Tecbondes aqui é uma cola de contato, tá, gente? Não sei se eu tô usando ela do jeito certo. Acredito que teria que passar uma camada de um lado e de outro e depois colar. Mas eu acho que assim também vai funcionar. Aqui eu vou espalhar um pouquinho sobre aqui com o pincel. E aqui com o sujinho do pincel, eu vou passar aqui também onde eu vou colar ela. Eu aproveitei, dei um intervalinho aqui e fiz umas marcações aqui pra não ficar muito torto. Vai ficar torto? Provavelmente. Mas eu tô tentando não deixar muito torto. E... Parece que tá reto, né? Tô fazendo um pouco longe de mim. Sempre tá longe de mim. O que é uma boa desculpa caso eu faça torto mesmo. Aqui vai o biquinho deste. E aqui vai o biquinho desse daqui. Esse daqui, gente, eu achei numa loja de bijuteria. Acredito que era a base pra algum brinco. Alguma coisa de brinco. Tava numa seção que tinha várias coisas metálicas lá. E aí eu peguei. Achei legal. Me lembrou uma coisa meio mística. Assim, meio uma pirâmide com um olho que tudo vê. Só que esse daqui, no caso, não é um olho que tudo vê. Mas me remeteu. Nem sei se esse é o nome certo. Se é olho que tudo vê ou se tem outro nome. Mas me remeteu a isso. Olho de camboja? Uhum. Tem certeza, produção? Você não tá zoando com a minha cara, não? Não, eu não. Eu não. Porque você, às vezes, fica zoando com a minha cara. Olho de camboja? Não sei se é isso ou não. A produção falou que é olho de camboja, gente. Eu acho que não é, não. Eu nunca ouvi esse nome mais. Você tá dizendo? Não é, não. É, não, né? Fake news. Só falta eu passar esse monte de cola aqui e o negócio de espencar tudo depois, né? Que é a minha cara. Minha cara. Isso aqui aconteceu. Bom. So far, so good. Agora vão entrar esses arabescos aqui. Esses arabescos, gente, eu não comprei eles nessa cor. Eles vieram branco. Eu acho que eles são tipo de resina. Vou até mostrar pra vocês aí que eu gravei rapidamente eu pintando eles. É só passar uma camada de tinta preta, depois com a tinta bronze. Você dá uma sujadinha nele que ele já fica com efeito. Minha intenção é que ele ficasse com a mesma cor que essas outras peças metálicas aqui. Vou ter que levantar aqui, gente, porque eu não consigo ver nesse ângulo onde eu marquei. Parece bobagem, né, gente? Mas eu fui medindo isso aqui tudo pra ficar o mais simétrico possível. Pronto, gente. Voltei aqui rapidinho pra falar que eu terminei de fazer essa parte. Essas peças aqui tem esse buraco ali que é pra colocar uma pedra preciosa. E eu vou colocar também uma pedra preciosa que é essa daqui. Vou passar um pouco de cola nela. Deixa eu passar um pouquinho aqui também. Olha só que chique! Agora eu vou colocar as tachinhas. As tachinhas tem umas pontinhas aqui. Esses spikes tachinhas aqui tem essa pontinha aqui. Que eu não sei se eu vou conseguir enfiar direto no papel. Eu vou tentar. Se der certo, nem precisa colar. Aqui também fiz umas marcações que eu vou ter que levantar aqui. Peraí. Agora que eu terminei de colocar as tachinhas, tem mais umas pedrinhas que eu quero colocar aqui pra deixar ele mais rico ainda. Isso é uma magia muito poderosa. Tá quase como se fosse uma coisa realeza também, né? Uma coisa meio realeza, meio mágica, meio carnaval. A produção é um pouco contra eu colocar essas pedras aqui. Ele queria uma coisa mais... Como que você pode dizer isso aqui, produção? Uma coisa mais minimalista. A gente sempre usa minimalista, mas tem uma outra. Uma coisa mais sóbria. Mais e... O que? Limpa. Mas eu não combino com coisas sóbrias e limpas. Eu sou uma pessoa exagerada. Às vezes eu me arrependo depois. Mas por agora eu quero encher isso aqui pra ficar uma coisa muito rica. Muito carnavalesca mesmo. Então eu vou colocar essas pedrinhas aqui. Tô organizando pra gente não se perder depois na hora de colocar. Uma coisa que a produção também não gostou foi a escolha das cores das pedras. Principalmente da rosa. Mas eu acho que rosa combina com esse verde aqui de fundo. O que vocês acham? Acham que tá muito carnavalesco? Preferiam sem essas pedras? Me contem aí nos comentários. E pra finalizar, vou colocar aqui a cantoneira. Essa cantoneira, ela fica aberta assim, ó. Você encaixa aqui. Nunca coloquei, mas presumir que é assim que faz, né? Você vem aqui e amassa ela. É só encaixar aqui, sim. E apertar com alicate. Essa cantoneira, eu fiquei um pouco chocado com o preço dela. Custou R$7,90. O par de cantoneiras. Achei bem caro. Acho que foi o acessório, digamos assim, mais caro que eu comprei desse negócio. Mais caro que os próprios cadernos. O caderno foi R$3,00. Mas assim, a qualidade dela é inquestionável. Mas bem caro. Já tá pronto. Tô sentindo um pouco de falta de algum acabamento em volta dessas pedrinhas, assim. Porque elas sozinhas, achei que ficou meio sem nada a ver, assim. Então, hoje é domingo à noite. Eu não tenho como ir atrás de nada. Amanhã é segunda. Vou atrás de alguma coisa pra colocar aqui. Se eu conseguir resolver, vou resolver. Se eu não conseguir, vai ficar assim mesmo. Bora lá pro resultado final. Consegui resolver, gente. Vou usar arame de alumínio dourado. Eu dobrei um pedaço de arame. E com a ajuda da minha parafusadeira, eu fiz uma espiral que ficou desse jeito aí. Medi mais ou menos o tamanho do arame que eu precisava. E posicionei ali em volta das pedras. Pra decorar a pedra maior, eu também fiz uma espiral de arame. Mas dessa vez com quatro fios. Pra unir as pontas, eu coloquei um pouquinho de cola de contato. Deixei esperando secar. Passei um pincel sujinho de tinta preta e de tinta bronze. Pra dar um aspecto mais envelhecido pra esse arame. E aí, é só colar em volta das pedras todas com cola de contato. E esse foi o resultado final. Eu estou muito encantado pelo meu grimório. Ele realmente ficou muito parecido com o que eu esperava que ele ficasse, né? Vocês viram que eu fiz o desenho ali, um sketch de como eu queria que ficasse. E realmente ficou bem parecido. A técnica da papietagem ali junto com a pátina funcionou muito bem. Deu esse efeito de envelhecido, de um couro, assim. Tem uma vibe envelhecida mesmo. Deu muito certo. E você pode fazer nas cores que você quiser. Se não quiser verde, pode fazer rosa, vermelho, amarelo, preto, marrom. Enfim, escolhe a cor que você quer e pode fazer. Esses materiais de biju que eu comprei realmente deram um efeito bem legal. De um metal mesmo, de uma joia. Ficou bem interessante. E eles não são muito caros. São bem baratos, na verdade. Cada pacotinho ficou em torno de R$1 até R$3. O que realmente é mais caro é a cantoneira, que custa R$7,90 o par. Mas se você não tiver como usar, não quiser usar essas coisas que eu comprei. Pode usar a sua criatividade, pode usar talvez uma cola relevo. Se você é bom de desenho, pode fazer uns arabescos. Ou escrever alguma coisa ali por cima. Vai ficar bem legal também. Na parte interna, eu quis fazer da forma mais simples possível. Para que todo mundo conseguisse fazer. Mas aqui no YouTube você encontra vídeos que mostram técnicas muito mais elaboradas e artesanais. Que demoram um pouco mais. Mas que vão deixar o seu caderno ainda mais bonito por dentro também. Mas então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam, que esse Grimório deixe vocês mais animados para estudar. Que ele faça uma magia nas notas de vocês. Vou postar mais fotos dele lá no meu Instagram, no arroba casa. Então vai lá, curte todas as fotos e aproveita e me segue também. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.